A MIM Não dirigir Ao Senhor O desenho da carta A MIM Duas vezes sobre o mesmo assunto ganhando contornos de espuma Eu pensava, muito cuidado antes de dizer sim, eu te entendo E nem depois de mutilado saberia dobrar o próprio paraquedas Ao Senhor Não adivinhar a frequência A MIM Falta de conformidade acústica Ao Senhor Sobreposição de filtros de café a filtros de café como quem simulasse o rigor e esquecesse o método A MIM A golpes de glote Ao Senhor Devoção ao fôlego preso Ao melhor caminho até a outra casa que não é a sua casa Ao melhor sabonete Ao melhor marcador de página A MIM A MIM O Senhor Ao Senhor Medo de fotografias Um mundo livre de qualquer espécie de superação A MIM Um interruptor para tudo E duas, três, quatro lâmpadas no porta-luvas A MIM A MIM O melhor A MIM Doce O que é isso? Obrigado.